Noteg de volta e galera vamos pra mais um vídeo, temos informações, o Grêmio tá se movimentando, gostei de ver o que que tá acontecendo agora com o nosso Imortal. Antes de eu trazer tudo aí e falar sobre a minha opinião e também as informações que aconteceram aí no dia de ontem, eu quero falar pra vocês aí sobre a OneWin. Ô Noteg, o que que é a OneWin? Por que que tu está me falando da OneWin então, cara? Vocês sabem aí, tá começando aí agora as quartas de final da Copa do Mundo e vocês podem ganhar e muito na OneWin. Cara, primeiro de tudo tá, eles te dão 500% de bônus aí no seu primeiro depósito, isso aí já é um absurdo, o maior do mercado aí com certeza. E inclusive eu vou fazer aí o meu primeiro jogo, né? O meu joguinho aqui na OneWin pra vocês darem uma olhada. Vamos aqui ó, eu já botei minha grana e já vou conseguir fazer o meu primeiro jogo. Ah, lembrando né, além de vocês fazerem o joguinho aí nas partidas que vão correr, vocês também, clicando aqui nessa promoção da Copa do Catar, do ouro do Catar na verdade, vocês ainda podem concorrer aí a iPhones, concorrer também a carro, a barras de ouro, o negócio, cara, é absurdo. Então vai lá ó, clica aí em participar, isso. Clicar em participar, fazer aposta, fazendo as apostas da Copa do Mundo, vocês conseguem aí participar e ganhar muitos prêmios, beleza? Eu vou fazer a minha fezinha aqui ó, cara, que a seleção brasileira vai ganhar, a odd tá 1.38 pra seleção. Aqui não tem erro né galera, aí eu cliquei ali pra fazer a minha fezinha na seleção brasileira, clico no ticket de aposta, né? Aí aqui nessa opção eu vou colocar o valor que eu vou querer fazer a minha fezinha, cara, é a seleção brasileira, eu tenho 2.500 lá em cima que eu coloquei de grana, vou colocar 150 reais e fazer a minha apostinha aqui concluída com sucesso e já fazem o seu saque por Pix, bem tranquilo, cai na sua conta na hora, é muito simples, muito fácil. Aqui ó, cliquei no meu bonequinho lá em cima e vou em retirar, coloco retirar e ali vocês vão ver que tem a opção de fazer ó, no Pix, então você seleciona o Pix, coloca os seus dados e pronto, conseguem fazer aí a retirada do dinheiro pra sua conta. Vai lá então na OneWin, link aqui no primeiro comentário fixado e não se esqueçam né galera, Utilizem o código promocional né, o cupom no tag e te cadastre e faça o seu primeiro depósito lá na OneWin pelo link fixado no comentário. E galera, vamos falar então, o Grêmio hoje surpreendeu, hoje o Grêmio veio com um pacotão de reforços, já havíamos falado aqui que o Grêmio ia trazer né, esses jogadores que a gente comentou, que de fato o Grêmio trouxe e hoje foram anunciados. Bruno, o Vini foi o primeiro deles, Bruno Vini aí que tava sem clube, já jogou no Santos, já jogou no São Paulo, Bruno, foi um dos jogadores aí que foi anunciado aí como reforço do tricolor, zagueiro aí de 31 anos. O outro jogador foi o Reinaldo, isso mesmo, gurizada aqui, tava no São Paulo, uma galera aí gosta do Reinaldo, a galera já não acha que o Grêmio fez um bom negócio, mas o Reinaldo lateral esquerdo aí voltou, voltou não né, ele veio para o Grêmio, lateral esquerdo de 33 anos. Outro jogador é o Galdino, isso mesmo, Galdino também é o novo reforço do tricolor, o Galdino que é uma aposta, uma baita aposta, o Everton Galdino, uma aposta do tricolor, é o jogador que estava na Tombense e vai vir para o Grêmio para ser aí uma aposta de fato né. Então vamos ver como é que ele vai se portar aí, o Galdino de 25 anos, jogador aí que veio da Tombense para o tricolor. Então Bruno Vini, zagueiro, Reinaldo lateral esquerdo, o Everton Galdino, que é um atacante, e temos também o Pepe, que também veio para o Grêmio, o Pepe que era do Cuiabá. O volante aí, se eu não me engano, tem 24 anos de idade, veio aí do Cuiabá, foi revelado pelo Flamengo e é mais um jogador aí que o Grêmio anunciou hoje, foi um pacotão de reforços. E também temos, cara, acho que o maior reforço da noite, que é a renovação de Walter Kahneman, isso mesmo, o Grêmio acertou a renovação de Walter Kahneman até o final aí de 2023 né, até dezembro de 2023. Ele vai ter uma redução de salário, aproximada aí de 50% do salário base, e vai receber bonificações caso ele atinja os objetivos definidos em contrato. Então o Kahneman aí, que queria muita grana, ainda teve o seu salário diminuído para ficar no tricolor né. O martelo foi batido de fato às 10h30 da noite. As conversas entre o Grêmio e o Kahneman perduraram aí mano, porra, pelo mês inteiro. E teve até indícios que o Kahneman poderia ir para outros clubes. O Boca, o Lanús, o Racing, o São Paulo, vários times estavam interessados. Porém, o Kahneman decidiu continuar no Grêmio, mesmo diminuindo seu salário, e tendo aí as bonificações caso atingisse aí as metas do contrato né, questão de produtividade, se vai jogar tantas partidas ou não. Então é isso, o Grêmio se mexeu, o Grêmio hoje se mostrou aí, a gestão do Guerra se mostrou bem competente, trouxe aí os reforços, anunciou a renovação do Kahneman, e em breve poderemos ter mais anúncios. Poderemos não né, nós vamos ter. E quem sabe até Carbaggio e Cristaldo devam ser os próximos reforços anunciados ainda essa semana. Amorizada, tamo junto, deixa o teu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, falou!